Olá povo querido do Giru, estou aqui hoje com a doutora Alexandra Brasil, também esposa do nosso deputado estadual, doutor Jean Freire, uma das mais conceituadas dematologista e pediatra do nosso Vale. Ela está aqui hoje praticando um ato muito humano, nos concedeu várias consultas ao nosso distrito, para atender aquelas pessoas de mais vulnerabilidades, aquelas pessoas que realmente precisavam de um atendimento especializado. Quero aqui doutora, em nome do Giru, externar os meus agradecimentos e dizer que estamos de portas abertas para sempre que for necessário, você achar necessário esse tipo de ação, estamos de prontidão. Eu agradeço também toda a hospitalidade que eu recebi aqui, com as crianças, os adultos, para mim isso só me enche de orgulho e realmente do fundo do coração, é uma alegria muito grande fazer esse trabalho. A gente aqui está um pelo outro, um na vida do outro. Então não é nada doído para mim tirar um tempo da minha vida para vir aqui atender a quem precisa. Isso na verdade só me enche de orgulho, só acalenta meu coração. Eu agradeço vocês, porque é sempre bom a gente fazer o bem e receber o bem também, porque quando eu faço, eu recebo em dobro. Muito obrigada. Gostaria também, doutora, que você, em nome do Giru, externasse esse agradecimento ao nosso deputado estadual, doutor Jean Freire, que eu tenho certeza que está vinculado a mais essa ação, que, como sempre, está aí participando de forma ativa no Tocante à Saúde no nosso município. Muito obrigada, doutora. Obrigada.